Yo, tá da boladão, baby, baby, Mirela, vem Você me canta com teu rebolado Tô sonhando acordado Dança pra mim, pode sentar Pra me provocar Isso, e te deixo enxergado Me olhou de cima abaixo Minha roupa tem engendado Hoje eu só quero quicar 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 Ai, papai Hoje eu só quero quicar É o servidor da boladão Você me canta com teu rebolado Tô sonhando acordado Dança pra mim, pode sentar Pra me provocar Isso, e te deixo enxergado Me olhou de cima abaixo Minha roupa tem engendado Hoje eu só quero quicar 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 Ai, papai Já vou zamprôcção Só que eu só quero quicar Só que eu só quero quicar Hoje eu só quero quicar